Música Música Chega Nas ruas Nunca mais Eu dei De sentir Pois Que Encanar Chega E então Eu Volto A prosseguir Pois Quero Encanar Chega E As Dores Nunca mais Eu dei De sentir Pois Quero Encanar Chega Já Posso Ouvir Meu Jesus Vem daqui Vinde Bendito De Meu Que Ouvir O que Eu Preparei Alegremente A você Pois Que 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 Tchau, tchau.